Abertura Abertura Jamais Nós deixarás Senhoras e telespectadores, muito boa noite. A partir deste momento entramos em Vossas Casas com a terceira edição do Vitor Cruz Show. Completamos hoje uma pequena série de três curtas visitas ao Museu Carlos Baixado em Ponta Belgaba na companhia do seu diretor, Dr. António Oliveira. Nestes apontamentos realizados no museu, há já algum tempo, foram anunciadas iniciativas que entretanto e felizmente se concretizaram. Daí não virá qualquer prejuízo ao nosso programa, pois não se trata de um espaço de informação nem de atualidade, mas tão somente de um passatempo que procuramos ser agradável para os senhores telespectadores, recheado de pequenas doses de cultura popular, humorismo, música, mini-entrevistas, curiosidades e principalmente etc. Quanto aos museus de que falámos nestes três apontamentos, o nosso objetivo foi apenas o de chamar a atenção dos açorianos para a sua existência, aconselhando-os vivamente a que os visitem na primeira oportunidade. Sr. Doutor, o que é que sugere para a nossa visita de hoje aqui ao Museu Carlos Machado? Em primeiro lugar, mais uma vez, bem-vindo à nossa instituição. Muito obrigado. Vamos visitar hoje, sugeriria que visitássemos o departamento de arte, no primeiro andar. Eu acho que é uma ótima ideia. Pois cá estamos na primeira sala de arte do Museu Carlos Machado, denominada de Domingos Robelo, em homenagem ao nosso artista e grande artista, que se transmitia a alba do povo, Miquelense. E nessa contemporaneidade da arte, temos artistas portugueses, e particularmente os açorianos, que ainda pintam, mas estão vivos. Depois vamos recuando no tempo, até realmente chegarmos a um século XVIII, a um morgado de Setúbal, passando também por Marciano Henrique, nosso pintor rege Dom Luís, também Miquelense. Nessa contemporaneidade da arte, e nesse recuo do tempo, conhecemos a arte portuguesa, conhecemos aquilo que foi feito. A coleção não é muito grande, mas também é significativa para a densidade, para a dimensão, melhor dizendo, do Museu Carlos Machado. Depois, neste canto da sala, aqui podemos vislumbrar a nossa paisagem da ilha, e a paisagem humana também. Desde o Vitor Câmara, até chegar o Duarte Maia, passando aqui pelo nosso Domingos Robelo, realmente em retrato, em paisagem natural e humana, conhecemos melhor a terra onde vivemos. Neste quadro, vemos aqui a imigração, o quadro representando os imigrantes, também Domingos Robelo, 1926, no nosso velho porto de Ponta Delgada, a despedida, possivelmente, em caminho da décima ilha dos Estados Unidos. E entra a escultura aqui, presente, temos aqui o nosso Cantamaia, escultura michaelense, que ultrapassou as fronteiras nacionais, e que celebramos este ano, até o centenário do seu nascimento, que vai ser há nove anos, e há que referir aqui o grande prémio que ele trouxe para Portugal na Grande Exposição Internacional de Paris, de 1937, com as duas figuras monumentais, representando Fernando Magalhães e Afonso Albuquerque, e uma terceira, que espero que o museu venha a conseguir, que é o Infanto Henrique. E aqui temos várias pinturas portuguesas, artistas nascidos no século passado, mas cuja produtividade artística se situa no princípio do século. Falcão Trigoso, Luz Salgado, Alfredo Cayle, e temos aqui o nosso Carlos Reiros, que foi o primeiro diretor do Museu Nacional de Artes Contemporâneas. No recuo do tempo, entramos agora no século XIX. E aqui homenageamos o nosso marciano Henrique da Silva, nascido em 1831, e apesar da sua custa existência, apenas viveu 42 anos, foi o pintor régio do nosso rei Dom Luís. Estudou a Itália, foi ele que organizou a Galeria de Arte do Palácio Nacional da Ajuda, onde este ano se comemora e se vai estudar Canta Maia, em retrospectiva. Estamos perante o quadro romântico de Marciano Henrique da Silva, intitulado O Tato. Para além destas, da arte de Marciano Henrique, temos outros elementos do século XIX também, uma escultura italiana de Rossetti e uma tapeceria francesa, legadas pela Condessa de Cuba. E agora vamos falar de um assunto muito sério. A intriga, o enredo e o mecerico são peças comuns a qualquer sociedade e temos de ver com elas, embora as possamos combater constante e energicamente. Há dois tipos de mecerico, o que visa atingir a dignidade alheia, por vezes por forma grave e irresponsável, e o que resulta simplesmente de muita ignorância e não menos ociosidade. A cena a que vamos assistir, apresentada de forma inocente, situa-se na segunda classe do mecerico. É que vocês são! Vocês são! É, mulher! Uh! Andá aqui, andá aqui, tem que apelar consigo! E aí, andá aqui, tem que apelar a minha mulher? A abençoada chega de aqui para a minha ver é que eu estou com um grão de precisão de falar contigo. Mas eu não quero que as outras eu, sim, que tu sabes comer é pelas esquinas de alza voz, é tudo as escolheiras que o que elas querem é falar na vida dos outros. Em casa, nis peniques elas areiam, que eu já vi muitos com cúdia, mas a vida dos outros é ali escamada, macho ou pesca, elas botem na mesa para os homens que meurem. É, mulher! Não tujas com assustos? Ah, mas sim, que até lhe vi. Sim, sim, mas está aqui da bunda de cima. Grande, descarada, sem vergonha. O que eu queria? Era que ela, aquela cadelaça, viesse tirar uma satisfação comigo, que era até lhe ficar sabendo quem é a glória de Jesus Raposo. Ah, mulher! Deus, tu não sabes que ela teve descaramante de ida-se à Helena rindinha, que teve nojo de comer um piso de arroz doce, minha filhada em gelina. Tu sabes que a gente anda assim com a de frente de uma com a outra, danos da festa de menino, perdi a dão as coisas que se derem. E conversas são poucas, a cada uma na sua casa. Para te falar a verdade, a gente nunca se correu lá muito bom, danos de princípio, danos de aquela coisa que o meu cunhado já senti. Ah, bom dia, bom dia, boa noite, boa noite, que a salvação dá-se a toda a gente em terra e não se conhece. As palavras são poucas, e conto menos, melhor. Mas, manda-nos senho que se diga a verdade, lá limpeceada como a minha cunhada de Helena, pode haver igual, mas é que não há. Não é aquela develheurca que quando vem morar para aqui e tem linda estinha na cabeça, nem ranhosa das filhas que vão falar de limpeza de minha cunhada de Helena, que é uma de sere de fama, que não há nenhuma aqui na rua, não desfazendo. Mas eu também já disse tudo, pode haver igual, mas é que não há. é que eu disse, mas o que eu estava dizendo? Aquilo dos peniques com tudo, aquilo é verdade, que eu vi. É dali da janela do meu quarto de cama, eu vejo que então toda ela diz-lhe a casinha, e aquele quartinho pequenito pegado à cozinha, que é um delas que come e que ela enche a boca com o meu quarto de jantar, o meu quarto de jantar, como se não lhe tivesse conhecido, a comer pão com queijo em pé no conto de Pial, que nenhuma cadeira lhe tinha para jantar o cu. E agora é o meu quarto de jantar, andei-se, o que é que tu lhes disse? Há uma nisca de um quarto, sem parede, com o frontal que os barrotos todos à mostra e se importa, cala a pé, bote uma cortina de chitre enramada, mas estricosa com esferno da cozinha, que ela diz que eu respostei, olha-me a mão saudita, muito boa pessoa, ai querendo senhor, é a consciência querida, eu tenho uma linda naquela cozinha que me recorda senhor, eu tenho gostoso de que duristei mas eu tenho que me ir embora. Mas afinal, que é que a Tia Glorinha me caia. Ah, bonsoada, pois veio a que te chamei, olha-me a alma que eu já não me lembro. Ah, sim, querida, quando me contem que eu já está aqui da banda de cima, vá-se-me juízo que eu fico assim, mas quando entendi a minha cozinha toda à tomada, eu chume-me por ti outra vez, que é para me contar o resto. Ah, querida, está louco, está louco que tenho uma linda naquela cozinha, a minha adeus, adeus. E aí Legenda Adriana Zanotto